Eu sou como uma pessoa que acompanhou os principais fatos da história brasileira dos anos 50 para cá. Se eu fizesse uma avaliação aqui do governo Juscelino. Juscelino nos últimos tempos houve uma ressurreição assim na imagem de Juscelino como grande governo, o governo que jogou o país da modernidade, mas ainda tem algumas avaliações sobre a sua atuação que mostram um sujeito sem muita informação do ponto de vista internacional, muito dado a lances de marketing, sem prever desdobramento, com operação pan-americana, um sujeito que descontrolou as contas públicas a ponto de deixar uma herança inflacionária. Qual é a sua avaliação hoje, com o distanciamento que o tempo dá, sobre o governo Juscelino e sobre o Juscelino? Convivei muito com o Juscelino. Eu fui co-autor com o Lucas Lopes do programa de metas. Eu diria que ele era um grande empreiteiro, não necessariamente um estadista. O que ele queria era fazer obras. Não media muito as consequências inflacionárias disso. Eu, por exemplo, junto com o Lucas Lopes, quando consultado pelo Juscelino, na fase da campanha ainda, eu propus que fizéssemos três programas, e não apenas o programa de metas. Estentamento frio, que sujeitia até a expressão netas. Um programa seria reforma cambial. Isso era simples, era liberar a taxa de câmbio. Imagina se nós tivéssemos liberado a taxa de câmbio naquela época, muito antes que Hong Kong, que Coreia, que Taiwan penetrassem num negócio assim, nos superexportadores. Mas havia o que exportar, industrialmente falando, naquela época? Bom, isso teria orientado o rumo da industrialização. Teria sido uma industrialização exportadora. E teria suscitado a diversificação da produção agrícola. Não se pode predeterminar qual será a exportação. Você veja, por exemplo, Chile. Chile, 70% era cobre. Hoje, cobre é 40%. Surgiram novas exportações que os chilenos jamais sonharam. No México, era mais a mesma coisa. O petróleo era 70% das exportações, são 40%. Houve uma enorme diversificação de exportações. Mas chegou no programa, era um programa de estabilização monetária, de disciplina orçamentária. Aliás, muito sofisticado. Nós planejávamos gastos e recolhimentos do tesouro, mês a mês. Era um primor tecnocrático. Torre de marfim, etc. Era um primor tecnocrático de programa de estabilização monetária. O terceiro programa era um programa de metas. Era o número pelo qual o Chile não se interessou. A reforma cambial, ele descartou logo, inclusive por objeções do Zé Maria Alquimim, que dizia, a reforma cambial derruba o governo. Enquanto eu não queria ser derruba, não tinha nada disso. A reforma cambial era perfeitamente compatível com a normalidade democrática, porque a prática do câmbio livre é hoje uma prática democrática, uma democratização do mercado de câmbio. Juscelino se aferrou ao programa de metas. E aí, era um animal de uma extraordinária, um extraordinário vigor. E de uma enorme simpatia humana. O Santiago Dantes me dizia, Roberto, quem quiser ser inimigo de Juscelino, tem que ficar pelo menos a 30 quilômetros de distância. Porque se chegar mais perto, é evidente. Ele foi um bom, ele foi um bom ou um bom para o Brasil? Foi um bem. No balanço, eu acho que foi um bem. E eu diria até que trouxe uma notável contribuição. Lembremos-nos que até Juscelino, o Brasil era um país introvertido. O nacionalismo de Getúlio Vargas era um nacionalismo xenofóbico. Era antagonístico à capital estrangeira. Tinha medo de... Até não se usava a expressão multinacionais dos pre-estrangeiros, capital estrangeiro, ou seja, tucho. Bom, mas o Juscelino quebrou esta... O Juscelino, ainda como presidente eleito e acompanhando a viagem, foi à Europa, Estados Unidos, buscar investidores. Foi pedir aos alemães para virem investir no Brasil. Fizemos em 17 dias... Vizemos nove países em 17 dias. O Juscelino como um missionário tentando atrair capitais para aqui. De modo que ele... Primeiro, o surto de industrialização brasileira não foi baseado em dívida. Foi baseado na atração de capitais de risco. O problema cambial veio depois. Por quê? Porque o Juscelino não quis fazer a reforma cambial. Não tendo querido fazer a reforma cambial, as exportações murcharam e a propensão a importar era grande. Ele tinha que fazer uma desvalorização cambial. Mas isso era em 1959. Ele estava pensando na eleição. A reforma cambial aumenta o preço de trigo, de papel, de combustível. É impopular. Então, ele preferiu não fazer a reforma cambial e brigar com o fundo monetário. O que lançou o Brasil rapidamente na bancarrota. Eu saí do governo por esse motivo e vários outros. Inclusive, o petróleo na Bolívia. Nós fizemos as maiores loucuras. Nós não queríamos contraste de risco. Na Bolívia, o petróleo boliviano, a Petrobras não podia ir para a Bolívia pelo Código de Petróleo Boliviano. Nós não queríamos contraste de risco. Na Bolívia, no Brasil, na Bolívia fez de que loucura. Ele saiu do governo por isso, porque não participava da ideologia dele de briga com o Fundo Monetário Internacional. E também, ele ficou ressentido, porque não me entusiasmeia pela operação pão-americana. Ele queria um grande... Quando o Raul chamava a América Latina, eu dizia, mas, Juscelino, antes da gente pedir dinheiro lá fora, precisamos fazer as reformas internas. Precisamos provar que somos um país sério, que estamos fazendo um esforço fiscal. Muito bem. Ele brigou com o Fundo Monetário, dizendo que o Brasil caiu na bancarrota. A primeira tarefa do Jânio Quadros foi chamar o Walter Morera Salles e a mim para irmos lá, de seu pé na mão, arranjar acomodações com os credores, que o Brasil não tinha como pagar a gasolina. Nós tínhamos atrasado de gasolina. Aquele tempo se importava gasolina. Os finalizados não eram adequados, não importava-se gasolina. Não tínhamos como pagar gasolina. Eram os caloteiros de gasolina. Hoje a situação... ... ... ... ... ... ... Abertura